Um, dois, três... Moura nordestina, Moura de São Paulo Gatinhas punk, um jequianque De São Paulo Na grande cidade me realiza Morando num PNH Na periferia A fábrica escurece o dia Não vá se incomodar Com a fauna urbana De São Paulo De São Paulo Batais baratas Matos na roda De São Paulo Pra você, criança, muita diversão Em Paulo e São Tomar um banho De São Paulo De São Paulo Na grande cidade me realiza Morando num PNH Na periferia Na fábrica Chora menino, freguesia do ar Carandiro manda aqui Aqui Vila Sônia, Vila, Eva, Vila, Alpinam Vila, Calo, Murumi Paris Paris No contou-te-gá Em Bole, Mirim Brás, Brás, Belém Bom retiro Barra, Fuga Perino, Matarazzo, Mocaté, Alapacé Chapa, Guara Irituba Pucurubi Da tua pé Pra quebrar a rotina Num fim de semana Em São Paulo Em São Paulo Vai lavar um carro Comendo um churro É bom pra burro Um ponto de partida Pra subir na vida Em São Paulo Terraço Itália Já na grande via Luto do chá Na grande cidade Me realizar Morando num PNH Na periferia Na fábrica Por esse dia Na periferia Na fábrica Por esse dia É Na periferia Na fábrica Escurece Yeah!